Se você chegou nesse vídeo, com certeza você quer saber tudo a respeito do Lift Detox. E eu vou contar tudo pra vocês aqui, eu vou revelar se vale a pena ou não, se é um bom investimento que você vai estar fazendo, se de fato você vai estar perdendo peso, ou se você vai estar simplesmente jogando dinheiro fora. Porque muita gente tá falando que perdeu peso, que mudou totalmente de vida, e muita gente tá falando que jogou dinheiro fora e caiu um golpe. Então presta muita atenção nesse vídeo, fica comigo até o final, porque nesse vídeo eu vou te dar um grande alerta também, tá gente? É importante que você fique até o final. Bom pessoal, meu nome é Marcos Michel, é um prazer estar falando aqui com vocês. O que seria o Lift Detox? Bom, tá fazendo um maior sucesso aí na internet, né? Você vê blogueiros, você vê vários influenciadores famosos falando do Lift Detox. Mas peraí, será que é isso tudo mesmo? Bom gente, o Lift Detox ele funciona de verdade. Bom, primeiro que você vai encontrar na sua fórmula em grande rede 100% naturais, tá? Sem nenhuma contradidicação e nenhum efeito colateral. Detalhe, é aprovado 100% pela Anvisa, isso é muito importante. Você, sempre que for estar utilizando assim algum tipo de suplemento, você presta atenção nisso. Porque se ele for 100% aprovado pela Anvisa, gente, significa que ele passou pelos testes mais rigorosos aqui no Brasil. Mas vamos lá gente, como que ele vai funcionar no seu organismo? Primeiro, ele vai te dar um controle ali na sua alimentação, ou seja, vai acabar com aquela compulsão de você alimentar. Vai reduzir totalmente o seu apetite, vai acabar com gorduras localizadas, celulite, estrias. Vai te dar muito mais ânimo, energia pra você estar seguindo. E você encontrar também que vai deixar tudo regulado, funcionando direitinho o seu sistema digestivo. Tá? Só que assim ó, você não vai emagrecer 10, 20 quilos de um dia pra noite, da noite pro dia. Se você ver isso em qualquer outro site, pode sair correndo que é gol. Tudo tem um tratamento, tá gente? Assim como fala no site oficial do fabricante, um tratamento de 3 a 6 meses, porque cada organismo vai reagir de uma maneira. Basta você tomar duas cápsulas ao dia. Uma antes do almoço, outra antes do jantar. É muito fácil. O que ajuda muito também é se praticar um esporte, né? Fazer uma caminhada, tá tomando bastante água. Isso vai te ajudar muito. Por que que muita gente tá falando que não funcionou, que caiu em golpe? Porque tem muita gente que está falsificando o Lift Detox e está comercializando em sites de terceiros, como americanos, OLX, Mercado Livre. Gente, é tudo falso. Só existe um único site que é esse daqui, ó, que eu tô deixando o link. Tá abaixo aqui do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Somente esse site é o site oficial do Lift Detox, que é. Sem contar que seus dados bancários vão estar totalmente seguros e chegam de 7 a 10 dias úteis, tá? Bom, era isso que eu queria passar pra vocês. O Lift Detox, ele funciona de verdade. Você seguindo passo a passo, fazendo tudo direitinho, assim como orienta o fabricante. Beleza, gente? Eu desejo tudo de bom a todos. Que seu tratamento, você tenha muito êxito. Depois você volta e deixa aí nos comentários. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Obrigado.